Boa tarde galera, pessoal que acompanha o nosso canal. Quero pedir a vocês que se inscrevam aí no canal, deixem seu like, para seguir acompanhando o conteúdo que a gente vem postando sobre os Dobermans. Esse vídeo é para mostrar um pouquinho das melhorias que a gente vem fazendo aqui. Eu vou deixar também na descrição aqui o link de um vídeo que eu mostrei um pouco das estruturas, como era antes, e vocês podem ver o que a gente vem fazendo. Nessa área de cima, provavelmente já chama a atenção, eu falei no vídeo anterior que eu queria fazer um espaço onde os cães pudessem subir, pudessem tomar sol, pudessem enxergar todo o pátio, e é esse espaço que vocês estão vendo aqui em cima. Ali tem uma filhote, lá pelo outro lado foi construída uma escada, e os Dobermans adoram subir essa escada e ficar ali em cima e ficar correndo ali. Eles gostam muito disso. No início eu fiquei pensando se realmente eles iam subir ali, como que ia ser, se ia precisar ensinar, mas foi muito prático assim, eu nem precisei ensinar, quando eu vi eles já estavam subindo ali, e eles adoram ficar olhando lá de cima, né, tendo toda a visão, ficar vendo o pátio ali, né. E também é um espaço onde pode ficar um cão ali, tem um dormitório, né, é um espaço bem organizado. Aqui desse lado, então ficou um espaço bem ensombreado. No vídeo anterior vocês vão ver que tinha uma escadinha aqui, mas ficou esse espaço aqui, tem uma árvore, tem sombra. Foi feito um dormitório ali pra eles. Não tem quebrar vento, é um dormitório pensado mais no verão. Eu tinha falado pra vocês, já que aqui no sul tem épocas de muito frio e outras épocas de muito calor, né. Então a gente tem que ter essa variabilidade aí na estrutura. Ali vocês estão vendo a parte de cima, ó. É tudo encanado também, é questão de esgoto, né. Isso é importante, é preciso fazer. Do lado aqui nesse espaço, já foi pintado essa semana, essa área que vai receber os filhotes. Agora os filhotes da nossa ninhada, eles estão com 15 dias, né. Em torno de 20 dias eles vêm pra esse espaço aqui, onde eles começam a poder correr mais, né. Onde a gente vai começar a alimentar eles também nesse espaço com 25 dias. Eu vou fazer a volta e vou mostrar pra vocês ali. Essa outra parte aqui do lado, né, como eu vinha dizendo pra vocês, ela já foi toda pintada pra receber esses filhotes, né. Então vocês podem ver que tem uma área aqui um pouco coberta, onde geralmente a gente utiliza pra tratar eles, né. Tem essa área aqui dentro, que é um dormitório. Observem que tem câmera aqui, né. Então essa câmera que tem na lâmpada me dá uma ideia, sempre em tempo real, dessa área do dormitório. Isso é muito mais importante, né. Nas primeiras semanas ali dos filhotes, que eu posso, de qualquer lugar, através do celular, estar acompanhando eles, né. E aqui então, é essa área onde os cães, filhotes vão ser transferidos daqui a pouco pra cá. E pra terem bastante espaço pra correr, pra se desenvolver, né. Vocês podem acompanhar já naquele outro vídeo que eu tinha feito. Vocês vão ver bastante coisas que eu falei sobre a estrutura. E ali a área superior, né. Onde eu já tinha falado que eu queria fazer uma área pros cães poderem correr ali, e poderem ter essa visão do pátio, né. E ficou bem bacana, eles curtiram bastante. Deu bastante trabalho aí, a gente se envolveu bastante pra conseguir também fazer tudo, né. Aqui foi feita a escada, que eu falei pra vocês. Então os cachorros adoram subir aqui. E ficar lá em cima, né. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva em nosso canal. E sigam acompanhando. Uma boa tarde a todos e um abraço.